E aí seus doidos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aqui quem fala com vocês é o Maurício Lima do canal MauMauVlogs E eu apresento pra vocês o cenário novo, respeita pai, MauMauVlogs tá como de casinha nova, sério Ih, não vai respeitar não? Então respeita agora que eu tô morando com a mulher mais linda do mundo Em breve eu vou tá fazendo um vídeo bem top mostrando detalhes dessa nossa casa nova Eu só tô esperando a gente ir aqui no cartório da cidade casar, né, Mau? Sim, tá Porque se eu vou fazer um vídeo só mostrando essa casa não vai dar nem 10 segundos Vai ser tipo, essa daqui é a cozinha, esse daqui é o banheiro, então esses seus doidos, esse foi o vídeo Então se vocês querem ver esse nosso vídeozão bem top mostrando nosso barraquinho Já deixa seu like, quem é novo aí no canal já se inscreve Porque aqui nesse canal tem like toda semana de jogos variados Então vamos pro conteúdo desse vídeo porque, mano, o povo quer ver guerra Quem aí tá acompanhando a guerra da Rússia contra a Ucrânia, mano, comenta aí embaixo aí de que lado vocês estão Se vocês são time Rússia ou time Ucrânia Ou se você é f*** e só quer ver, tira um porrada e bomba Amor, tipo, eu, assim, eu não tô do lado de ninguém, eu sinto pena, assim, da... Eu não entendi o que ele falou Ai! Xiii, tá doidona? Que f***, tá putinho? Eu não sabia que eu morava com uma piadista tão boa assim, mano Mas é exatamente esse o vídeo que eu vou fazer aqui Eu vou provar pra vocês que é possível sim parar uma guerra com memes Cês querem postar quanto que a guerra só vai acabar depois que eu postar esse vídeo aqui? Caralho! Rússia invade a Ucrânia Os jornais todos desesperados A China adorando tudo isso, sai doido? Nossa, os Ucrânia no sumido é pesado, pai O Brasil fosse como sempre Os Estados Unidos se tremendo de medo Os países europeus agora f*** pra eles, tá ligado? Putinho, metendo a marra Ih, notícia urgente, hein, notícia urgente Tropas brasileiras chegaram para auxiliar a Rússia na Ucrânia Nossa, plantão da Globo, cê é doido, bagulho, gente mesmo, tio Vamo ver isso aí, então, vamo ver Cadê, cadê o exército do Brasil? Chega, tropa do Brasil Cê é louco, vamos ver Os pedreiros com a furadeira Lá, lá, lá Os caras, os caras não tem limite, mano Meu Deus Granada! Ih, vixe, filmaram o Putin fazendo academia Lá, lá, lá Cê é doido, maluco É monstro, vai Plim, tom Plim, plim, tom Tem que ser plim, tom Agora o Bolsonaro fazendo O cara consegue ser pior que eu fazendo flexão, mano Que vergonha é isso? Mano, a Rússia invadiu o Brasil Aí o professor, deixa que venha Aí olha pra cima O aluno que joga Minecraft Aluno quieto O aluno otaku o Naruto da vida Aluno carioca Ó, se levar essa turma pra defender a Rússia O Putin tá lascado Ó o Bolsonaro treinando Ué, não tá saindo a bola? Oxi, não tá saindo Tira a trava, papai Tira a trava, mano Tira a trava aí, tiozão Ô, seu cara de bosta Cara de bunda Tira a trava, tiozão Tira a trava, mano Na moral Tira a trava e segura aqui, ó Segura aqui a trava Ó, é assim que faz, tiozão Cê é um nerd Cê é um bosta mesmo, hein Ui, deixa eu segurar na mão desse estrutor também Ui, adão Então tu é, né? Vai, Rússia invade a Ucrânia A Ucrânia chorando Tadinha A ONU, séria A Europa virou Chris Brown Oxi, do nada Os Estados Unidos, o velho Activision lucrando com tudo isso A China Nossa, virou demonião O Brasil Foda-se Oxi, olha o meme que apareceu pra mim, velho Por que que apareceu isso? Ah, gente, tá gemendo Bom, vamos lá pro aplicativo vizinho agora Eita, olha a treta, olha a treta Vai, Ucrânia, amassa eles, Ucrânia, vai Vai, moleque Amassa eles, Ucrânia, vai, Ucrânia, vai Amassa, amassa, Ucrânia, vai Vai, isso Eita, eita, olha a treta, olha a treta Segura não, Estados Unidos, segura não, deixa, deixa Olha a treta, moleque Exército Brasileiro se preparando para a guerra Representa, hein, exército Ih, qual foi Nossa, olha Aí envergonha nós, né, mano Aí envergonha nós Ah, não Aí não é perder a moral, né, mano Aí não dá, não Nossa, mano, olha isso, velho A saída de Kiev, um monte de carro na entrada O único, ih, quem será esse doido O único doido entrando Em Kiev, mano, quem será Ah, não, tinha que ser ele, velho Tinha que ser ele, o único doido entrando Fiz uma baguncinha Bom, agora vamos ver o que dá se chamar um brasileiro para a guerra Olha isso, é o brasileiro na guerra, mano Ah, não Ah, não E o frontman, up, up E em cima, boludo, cabeça de rosto Tá cego, porra Aí O cara tem coragem O cabeça de rosto Mas o cara tem coragem Mandar uma testa No meio da guerra Aí Isso é Yes, yes Essa é você Encar Arcar Olha Up Yeah E a joia Speak in Yes, yes E o front, o front Two people Um, one car Um, right All right Cara Cai, cai o front, me Up Entende Up Cai, front Oh my god E o cego, filha da puta Tá putinho? Então é isso, seus doidos Esse foi o vídeo que acabou com a guerra Cê é louco, fi Se você gostou, já deixa o seu like aí já E se você é novo por aqui, já se inscreve aí no canal Porque aqui nesse canal tem live toda semana de jogos variados E, mano, comenta aí embaixo aí, mano De qual lado cê tá Vai dar zoeira Eu tô do lado da zoeira Com certeza Não fiquem putinho Que bosta, véi Deixa eu acabar esse vídeo logo, mano Falou, seus doidos